Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac, e agora vamos dar continuidade a nossa série de vídeo-aulas do curso Git e GitHub. Hoje a gente vai ver como utilizar o comando git rebase. Vou colocar aqui para vocês, git rebase. A gente vai utilizar esse comando. Antes eu vou pedir para vocês já darem aquela curtida no vídeo, porque isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e a chegar a um número maior de pessoas. E quem não for inscrito no canal, aproveite para fazer a sua inscrição e ativar as notificações. Aqui eu criei uma branch de testes em uma pasta genérica aqui do Git com 4 commits. Vê que as mensagens de commit estão insuficientes. Commit 1, commit 2, 3 e 4. E está aqui a nossa branch de testes. Eu quero modificar em sequência, editar em sequência cada um desses commits. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o comando git rebase "-i", vou passar head till 4. Ou seja, eu quero editar os quatro últimos commits. Para a gente entender um pouco o que é esse head, eu vou voltar lá para o nosso git log. Vou dar o git log. Vai aparecer aqui head, uma seta para teste. Esse head, ele é um ponteiro que aponta para o meu commit atual. No caso, é o último commit. Então, eu estou aqui no commit 4. Então, a minha head está apontando para branch test, que tem como último commit o commit 4. Ok? Então, quando eu coloco head till 4, eu estou me baseando nesse ponteiro head, os quatro últimos commits. No caso, vão ser commit 1, commit 2, 3 e 4. Ok? Então, é isso que significa git rebase "-i", e eu passo head till 4. Então, são os quatro últimos commits. Esse "-i", é de interativa. Significa que eu vou fazer esse comando git rebase de maneira interativa, colocando comandos pelo terminal. Vou apertar Enter aqui. Ele abriu para mim o editor de textos VI. Mas, o editor de textos que vai abrir vai ser o editor de textos que você deixou configurado com o comando git config. Se você não faz ideia do que é o git config, eu vou colocar aqui um cartão apontando para a nossa aula sobre git config, como você pode configurar o editor de textos que vai ser o padrão na hora de utilizar o git. Aqui o rebase, todas essas linhas que estão começando com a cerquilha, começando com a hashtag, são comentários. O git vai ignorar essas linhas. Aqui ele descreve as opções do comando do git rebase. Eu sugiro que você entre numa branch de testes e pratique cada uma das opções, veja como elas funcionam. Então, a gente vai ver algumas delas aqui no decorrer das nossas aulas. O git rebase fornece uma lista de commits. No caso, como eu coloquei head til 4, ele ofereceu uma lista dos quatro últimos commits. Você vê que a terceira coluna é a mensagem de commit, que está cadastrada para cada commit. A segunda coluna é o hash do commit, as primeiras letras e números do hash dos commits e uma tag marcando a opção que eu vou utilizar e que o comando git rebase vai interpretar. Aqui no caso, o significado dessa opção está presente aqui nessa lista fornecida pelo comando git rebase. pique significa utilizar aquele commit, ou seja, são os commits que você deseja manter nessa lista aqui. Reward é para utilizar o commit, mas editar a mensagem. Edit é utiliza o commit, mas para para fazer o amend. O scotch que é utiliza o commit, mas fazendo a compressão, a compactação, o scotch com o commit anterior. Aqui tem várias opções. A gente vai, no decorrer das aulas, aprendendo algumas delas. A primeira coisa é, essas mensagens de commit estão insuficientes. Então vamos aproveitar para fazer a edição dessa mensagem aqui de commit. Então no lugar de pick, eu retiro e coloco edit. Então eu vou querer editar o commit número 1, commit número 2, vou manter o commit número 3 e vou editar o 4. Então eu coloquei edit aqui no 1, 2 e 4 e deixei pick no commit 3. Vou salvar aqui. Estou utilizando o VI, mas você pode utilizar o editor de texto da sua preferência. Aí ele vai me informar o que eu preciso fazer. Então ele parou nesse commit, no caso commit 1, e você pode fazer o amend desse commit agora com o comando git commit menos menos amend, que a gente já viu nas últimas aulas. Uma vez que você esteja satisfeito com essas suas modificações, pode git rebase continue. Ou seja, para o rebase iterativo continuar. Então eu vou fazer o que ele está me dizendo, git commit menos menos amend, que é esse commit 1 aqui. Vê que a modificação está no arquivo 1. Então eu vou colocar aqui, commit 1 alterado pelo git rebase. Vou salvar. É que ele vai me dizer que o commit foi alterado pelo git rebase e está aqui a modificação. E o próximo passo, eu estou satisfeito com essa mudança, vou fazer git rebase menos menos continue. Aí ele vai dizer, parou no commit 2, que foi o segundo que eu coloquei para editar naquela lista de commit. E eu vou fazer de novo, git commit menos menos amend. E vai aparecer a mensagem de commit para eu editar. Vou colocar aqui, alterado pelo rebase. Talvez. De novo, git commit menos menos, não, git rebase menos menos continue. Aí ele parou agora no commit 4. Vocês viram que ele pulou o commit 3. Por quê? Porque naquela lista de commits eu coloquei pick na opção do commit 3. Então eu não quero editar aquele commit, eu mantive ele deixando o pick naquela lista de commits do comando git rebase. Então agora ele parou no commit 4. Eu posso fazer o amend. E uma vez que eu esteja satisfeito com as mudanças, eu posso fazer o continue. Nesse 4, a gente vai fazer uma pequena modificação. Vou modificar o arquivo 4. Vou utilizar o editor de textos VI. Vou dizer, mudei aqui durante o rebase. Ou seja, eu fiz essa modificação enquanto está rodando o comando git rebase. Vou dar o git add no arquivo 4. Arquivo 4.txt. E vou dar git commit menos menos amend. Que foi o que o comando rebase disse para eu fazer. Então ele vai dizer, change to be committed, arquivo 4. Então eu vou colocar aqui, commit 4. Alterei uma linha. E fiz o rebase. Então eu alterei aquela linha. E fiz o comando rebase. Ok? Ele colocou aqui um arquivo modificado, uma inserção. E aí para o final, git rebase menos menos continue. Aí ele, como não tem mais commits daquela lista de commits que o comando rebase me informou. Não tem mais opções. Ele diz, o rebase foi feito com sucesso. E foi atualizada a minha branch test. Ok? Para verificar as modificações, eu vou utilizar o comando git log. Vê aqui o commit 4. A mensagem foi alterada. O commit 3 foi mantido exatamente da mesma maneira. O commit 2 foi alterado. O commit 1 também foi alterado. Ok? Se eu quiser ver os arquivos que foram alterados, eu vou utilizar o comando git log menos p. E aí vai aparecer justamente no commit 4 aquela linha que eu modifiquei. Que eu modifiquei durante o rebase. Então o comando rebase, ele é muito poderoso para você fazer mudanças no seu histórico de commit. E alterar as mensagens de commit junto com o comando a mente. E também os arquivos do histórico. Mas sempre lembrando que uma alteração de um commit na realidade é uma sobrescrição. Então aqui eu estou modificando o histórico de maneira que eu estou trocando os commits antigos por commits novos. De modo que eu sempre tenho que ter cuidado a fazer essas alterações. Para não dar conflito com o histórico que está disponível lá no GitHub. Então é sempre muito importante eu fazer primeiro todas as modificações que eu desejo fazer nos commits novos. Antes de enviar. Antes de fazer o push para o meu repositório no GitHub. Ok? É muito mais vantajoso fazer novos commits para corrigir algum erro. Do que utilizar o rebase em commits que já estão disponíveis no GitHub. Porque pode ter algum tipo de conflito no histórico de commits. Ok? Então o comando rebase é muito poderoso. Pratiquem ele frequentemente em uma branch de testes. Para vocês verem como ele funciona. E a gente vai ver mais algumas opções nas próximas aulas. Por essa aula é só. E até a próxima.